A nossa existência é Deus que ilumina, e nos ampara e protege com sua força divina. No sopro do vento que balança o galho, na gota de orvalho molhando o capim. No sono tranquilo do recém-nascido, no céu colorido do dia no fim. Na voz que agradece o pão sobre a mesa, no fim da incerteza, na cura da doença. No pai orgulhoso, do filho educado, que diz obrigado e que pede licença. No pai orgulhoso, do filho educado, que diz obrigado e que pede licença. Ai que eu vejo a luz da verdade, e a simplicidade das coisas do além. Que a todo momento vem nos amparando, e sempre mostrando o caminho do bem. Ai que eu sinto de Deus a presença, e a vontade imensa que é tão evidente. Ai que eu vejo a força divina, da fé que ilumina os passos da gente. Ai que eu vejo a força divina, da fé que ilumina os passos da gente. Ai que eu vejo a força divina, da fé que ilumina os passos da gente. Ai que eu vejo a força divina, da fé que ilumina os passos da gente. No largo sorriso, depois do perigo, no abraço do amigo na hora da dor. No ser que perdoa os tombos da vida, na mão estendida em nome do amor. Na boa palavra que prega a esperança, certeza e confiança num tempo melhor. No homem que sabe que o mal existe, mas nunca desiste, pois Deus é maior. Ai que eu vejo a luz da verdade, e a simplicidade das coisas do além. Que a todo momento vem nos amparando, e sempre mostrando o caminho do bem. Ai que eu sinto de Deus a presença, e a bondade imensa que é tão evidente. Ai que eu vejo a força divina, da fé que ilumina os passos da gente. Ai que eu vejo a força divina, da fé que ilumina os passos da gente. Sua visita, foi valiosa. Retornem sempre que puder. Tchau. 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 Tchau.